O sistema criado pelo Departamento de Engenharia de Eletricidade da UFMA pretende reduzir a superlotação no transporte coletivo da capital em horários de pico e auxiliar os usuários a planejarem os trajetos de vários pontos da cidade e o tempo que cada veículo levará para chegar até as paradas. O sistema consiste no monitoramento dos ônibus da capital através de aparelhos de comunicação instalados no próprio veículo. Cerca de 80% dos coletivos da capital devem aderir a esse novo sistema que vai facilitar a vida dos usuários. Ao longo dos percursos dos ônibus, sinais serão enviados via onda de rádio e vão retornar com informações da rota. Os dados vão estar disponíveis na página do sistema na internet em painéis instalados nos terminais e em paradas de ônibus. Assim, quem tiver celular pode acessar o link de qualquer lugar. Já nos terminais, os usuários vão contar com pontos de consulta para informar a linha e aí vão receber a resposta na hora. Sendo que esses terminais têm uma diferença com relação aos outros meios. Nos outros dois, o usuário interage informando a sua parada de interesse e informando a sua linha. Obrigado. 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 Obrigado.